Terceira safra de feijão. Produtores devem investir no grão de escurecimento lento. Marcelo Líderes traz os detalhes pra gente direto lá do Ibrafe. Você já acompanha o Paracatu Rural no YouTube? Pesquisa aí no YouTube por Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho, compartilhe os vídeos com os amigos, assista na sua Smart TV. Se você puder contribuir com o nosso trabalho, clique no Valeu. Viva o feijão, com Marcelo Líderes. Atualmente, o mercado do feijão lá no Paraná apresenta um cenário de preços variados e de boa demanda. Feijão preto, por sua vez, está sendo comercializado entre R$ 190,00 e R$ 210,00, enquanto o carioca tem preços variando na casa de R$ 150,00 a R$ 180,00. A sustentação dos preços pode ser atribuída a uma demanda crescente pelo produto, conforme as informações do Ibrafe. O presidente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, Ibrafe, Marcelo Eduardo Líderes, comenta sobre a demanda do dia 20 a dia 24 de maio para o mercado do feijão. Para o carioca, houve valorização entre R$ 15,00 e R$ 20,00 por saca. Em relação à terceira safra, Marcelo aconselha o plantio do grão de escurecimento lento para favorecer a estocagem. Alô, você que acompanha o mercado de feijão, eu sou Marcelo Eduardo Líderes, aqui do Ibrafe. O Ibrafe é o Instituto Brasileiro de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. É uma instituição sem fins lucrativos, que tem como objetivo fomentar a produção e o consumo de feijão no Brasil e também na exportação, quando temos excedentes. O que foi bastante destacado durante essa semana? Nós podemos citar que a demanda continuou em cima do Estado do Paraná. O Estado do Paraná é, na segunda safra, o maior provedor de feijão do Brasil, mais notadamente de feijão preto. Uma parte do feijão preto foi negociado para exportação. Os preços pagos ao produtor variaram na faixa de R$ 180, R$ 190, até R$ 200, durante essa semana. A exportação, nesse momento, os exportadores estão cumprindo com os contratos que têm e depois vão avaliar se conseguem novas vendas ou não. Vai depender muito do comportamento do mercado internacional com a entrada da Argentina. A Argentina começa a participar do mercado e da exportação a partir agora do final do mês de maio, principalmente durante o mês de junho. Eles entram muito mais fortes no mercado com a sua colheita, principalmente a exportação de feijão preto, que normalmente vem para o Brasil. Esse ano vai estar concentrada deles também mais para os países da América Central, também México, aqui mais embaixo, mas também América Central, Venezuela. Enfim, são os países que consomem mais desse produto. O feijão carioca teve todo o tipo de preço, mas eu diria que tanto o carioca quanto o preto subiram ao redor de R$ 15, R$ 20, dependendo da qualidade. Isso para a mercadoria aqui do Paraná. Então, feijão carioca desde R$ 130, R$ 140, os mais afetados por manchas, os mais afetados por brotados, isso tanto preto quanto carioca. Um problema muito sério são os impregnados, que fazem parte desse cenário de tempo mais chuvoso que pegou aqui o Paraná. O que mais que foi destaque durante a semana? Bom, a avaliação de que a primeira safra do ano, desculpe, a safra irrigada, a safra irrigada, antes da primeira, terceira safra irrigada, tem como principal área ou estado com a maior área plantada o Mato Grosso, com 75.700 hectares. Ainda que ele tenha reduzido um pouco, cerca de 3% a menor do que o ano passado, ainda é o estado que terá a maior área plantada. O estado de Minas Gerais pretende aumentar um pouco, segundo os dados da Conab, aumentando aí alguma coisa ao redor de 8% para 67 mil hectares. O total da área irrigada esse ano pode aumentar aí em 4,6%, segundo a Conab, a área plantada, chegando a 463 mil hectares. A gente sabe que os produtores que estão envolvidos com o plantio da terceira safra e que ainda vão plantar, tem aí uma perspectiva muito interessante no feijão rajado. A gente sabe que está muito difícil de encontrar semente para esse feijão, mas é uma alternativa. Lembrando sempre aqueles que estão começando a atuar mais fortemente com o feijão aí no plantio no Brasil, muito importante plantar em feijões que tenham o escurecimento lento, que tenham a possibilidade de armazenagem. Por quê? Porque é previsto que nós tenhamos em algum momento aí durante o segundo semestre, agosto, setembro, até parte de outubro, uma concentração maior na colheita dessas lavouras. Então, sabemos depois que o começo do próximo ano, normalmente, aí sim, na primeira safra, tem ocorrido uma área pequena que não dá conta de atender toda a demanda do primeiro semestre. Então, fica aí a dica para os produtores para aproveitarem dessa forma aí, rentabilizar da melhor maneira possível as suas lavouras. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural